É uma honra muito grande estar aqui. Como você falou, receber o primeiro lugar aqui logo na estreia é uma felicidade. Estava ansioso para ver o que ia acontecer e estou muito feliz com o trabalho, estou muito feliz de ver que o jornalismo é tão importante para um outro setor muito importante que é a indústria.